A pessoa ofendida por uma publicação na internet tem que oferecer o endereço do site onde as supostas ofensas foram publicadas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o pedido de um prefeito que queria punir quem o ofendeu na internet. O prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul ajuizou a ação cautelar no Tribunal de Justiça do Estado com o pedido de eliminar para que o Google rastreasse e identificasse todos os IPs dos computadores usados na publicação de ofensas contra ele em um blog hospedado por um provedor do Google. O prefeito quer responsabilizar os internautas que postaram as mensagens consideradas ofensivas. O Tribunal do Rio Grande do Sul determinou que o Google fornecesse os endereços do IP sobre pena de multa diária, mas a empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Na terceira turma, o relator do caso, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que por se tratar de uma questão subjetiva, cabe ao ofendido fornecer o endereço das páginas onde se encontram os artigos. A partir desses endereços, aí sim o Google poderá fornecer os dados requeridos pelo prefeito. Ficou decidido também que a multa diária no caso de descumprimento da decisão judicial pela empresa só começará a ser aplicada dez dias depois da entrega dos endereços eletrônicos pelo prefeito.